É você, meu nome é Jesus Mulher brava do homem O homem concilia uma equidade Uma honestidade, uma equidade O homem esquece o papéis Um pedaço da fome Viva de existir O que foi esse sistema? E foi pra cima Muito bem, Carolina Muito bem, Carolina Viva de existir O que foi esse sistema? E foi pra cima Muito bem, Carolina 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 Muito bem, Carolina